E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer um grão melete, né, Ed? Grão melete, isso mesmo. No lugar do ovo nós vamos aprender a fazer o grão melete, que também é muito saboroso. É bem parecido, Márcia, né? Olha aqui, ó. E ele é super nutritivo, que ele é bem proteico, né? Então pra você que quer isso, comer essa comidinha saudável. E nós estamos aqui, novamente, o Ed Sabor Natural para ensinar essa receita. E olha, tem cebolinha, cheiro verde, que são os meus temperos prediletes. É daqui a pouquinho, viu? Ah, não se esqueça que você tem que ligar para o 3307-3950 para participar do Agora Premiado. Porque hoje, além da receita do menu saudável, ainda tem dois vale-almoço lá no Ed Sabor Natural. Daqui a pouco eu volto aqui, hein? Daqui a pouco vai desembarar porque a gente vai já fazer a receita. Enquanto isso, você que está aí do outro lado sabe que não é... Só comer saudável não é suficiente. Pra você poder ter qualidade de vida e ter saúde, tem que fazer atividade física também. E é o que a gente vai aprender hoje no nosso quadro Saúde Nota 10. Tu já vem rindo, né, Jalena? Por que tu está rindo? Porque tu tem barriga sequinha e a gente é barriguda? É isso, buchuda? Ei! Paula Lima, tudo bom, Paula? Tudo bem. A Paula é professora lá da Atlética Atenas, né? E ela trouxe hoje a Jalena, que é a aluna dela, que é pra poder pisar na nossa cabeça, né? Espinhar a gente, chutar nosso estômago, a gente no chão, pedindo, não, por favor, não bate na gente não. E a Jalena lá, olha, chutando a gente. Mais ou menos por aí, né, Paula? Isso, hoje a gente vai... Isso, é a verdade, isso! Isso mesmo! Isso sobre... Atividade física. Atividade física, né? O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje a fazer exercícios pra fortalecer o membro inferior, né? É questão como a gente já inventar desculpas de que não pode ir na academia e faz utilização de objetos que se tem em casa pra poder fazer exercícios. E a gente arrumou uma cadeira aqui, achei a Eva na Manchinstein, puxou a cadeira dali, a gente arrumou. Essa cadeira serve? Serve, com certeza. Mas pode ser feito ali, por exemplo, no nosso sofá? Pode, tem exercício que pode... Esse exercício pras pernas que pode fazer no sofá? Sim, mas o ideal é que seja uma cadeira parecida com essa. Tá ótimo, que tem que ter essa costa aqui, né? Isso, um encosto parecido com esse. Um encostozinho. Mais ou menos nessa altura aí de um metro, um metro e meio, né? A gente já pode começar a exemplificar? Pode, como é que é? Antes de mais nada assim, a pessoa que tá sem fazer nada, ou então só faz uma caminhada muito moderada, como é que começa a fazer atividade localizada, que é isso que você vai ensinar agora, sem lesionar, tem que ter um preparo antes, como é que funciona? Sim, pode fazer alongamentos, né, do membro inferior e superior também. Já que ela faz a utilização da caminhada também com recurso pra poder sair de sedentarismo. Isso, justamente. Mas aí, a princípio, ela pode fazer alongamentos pra iniciar até fazer uma atividade localizada. Você recomenda que a pessoa faça o exercício localizado concomitante com aeróbico? Ou seja, meu horário de malhar é quando eu chego do trabalho, seis horas da tarde. Eu só vou ter uma hora pra fazer ginástica. Como é que eu faço pra conciliar a caminhada com a atividade localizada? É, você pode fazer, eu recomendo dessa forma, faz a atividade localizada e em seguida o aeróbico. Primeiro a localizada pra depois o aeróbico, já começa a queimar gordura e... Na verdade é assim, faz o exercício localizado, já utiliza o exercício pra aquele membro localizado que já tá dizendo, no local e em seguida faz a caminhada. Olha, antes da gente começar a fazer, que a professora Paula vai fazer, vai começar aqui a demonstrar pra gente junto com a Jalena que teve essa delicadeza conosco de vir aqui ajudar a gente a fazer, até porque parece que desistiram de mim, né? Ninguém quis mais fazer comigo, aí trouxeram a Jalena hoje. Aí você que tá aí do outro lado vai fazer o quê? Aquilo que a gente sempre combina no Saúde Nota 10. Vai fazer as fotos de quem tá em casa fazendo junto com a Paula e com a Jalena as atividades. Então, afasta o sofá, puxa a cadeira, começa a fazer as atividades junto com a Paula e manda as fotos pro nosso WhatsApp 994217147. Pode começar, Paula. Jalena, aqui ó, ela vai ficar na posição aqui de frente com a cadeira, né? E aí vai segurar com as duas mãos, firme, pés afastados na largura do ombro e aí vai agachá-la. Desce, 90 graus na altura do quadril, entendeu? Você pode fazer de três séries de 10 a 15 repetições com esse movimento. Entendi. Isso aqui é um agachamento, já que o nosso foco hoje aqui são exercícios pra fortalecimento do membro inferior. Quanto mais ela baixa, maior é a demanda do múltiplo, né? Isso, sim, com certeza. Isso aqui ajuda a trabalhar principalmente a perna, o quadríceps, a parte posterior. O agachamento, na verdade, é um exercício mais completo que tem pra perna no modo geral. Coutos e perna. Isso. Outro que você pode fazer é ficar... O Patrícia fez essa parte da frente. É, a parte anterior da coxa. Você pode ficar de lado, de frente pra lá, Jalena. Isso. E aí segura no encosto da cadeira e, ó, abduzindo a perna pra lateral. Isso aqui se chama abdução. Um exercício que trabalha a lateral do músculo da perna e um pouco da parte do glúteo também. Do glúteo. Isso. A parte de trás da perna. Ah, essa parte é legal. E aí você faz tanto um lado, você pode virar pro outro, Jalena. Isso. E utilizar o outro lado também. Entendeu? Fazendo... Também tudo 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Isso. Porque aí como é um exercício com o próprio corpo, você pode até estar aumentando a quantidade de reflexões. Entendeu? Pra eu ganhar músculo, eu tenho que ter um pezinho. Se tiver uma candeleirazinha de 1kg, 1kg e meio, é melhor, né? Isso. Pra colocar, com certeza, vai ajudar bem mais. E a parte anterior da coxa? Essa parte aqui que fica querendo cair pra cima do joelho? Pois é. Ela pode também segurar no encosto da cadeira e fazer para dentro. Aqui, ó. Uma adução. A perna vai se passar daqui. Usa essa outra perna aqui, por favor, Jalena. A perna vai te mostrar ali pra ir pro pessoal daqui. De frente. Isso. De frente. Isso. E aí, ó. Pra dentro. Isso. A parte interna. Se tiver também uma caneleira, vai ajudar com certeza na execução do exercício. E na parte resistida, né? Que é o que a gente quer bastante trabalhar até pra manter o músculo firme. Fortalecer mesmo de fato. Quem quiser ter os acompanhamentos da Atlética Atenas faz o quê? Só é nos procurar, né? Na Avenida Constitino Nery. Procurar nossa recepção, que nós estamos lá prontos para entender. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quem não tem a caneleira, tem algum outro recurso? Amarrar um saco de feijão? Pode ser. Uma boa ideia. Pega uma cesta ótima, diamante. Que é aquela cesta enorme, diamante. Amarra ela todinha na tua coxa, assim. Se tu conseguir fazer três, meu filho, tu já é atleta. Aí é uma coisa. Olha o tamanho da cesta ali, a cesta diamante. Aquela maior ali, tá vendo? Amarra ela todinha, olha, na tua perna. Bem grande. Enorme. Amarra todinha na perna e aí faz a adução, minha filha. Adução e abdução, quero ver. Vai ser abduzida por um extraterrestre, não consegue terminar o exercício. Desculpa, não tem. Não, não tem historinha, né? Em casa dá pra fazer bastante coisa. Como disse o Paulo Vieira, não tem historinha. O que mais que dá pra fazer aí? A gente fez agachamento, fez adução, fez abdução. Fez abdução. E dá pra fazer aqui, Jelena. Flexiona os joelhos. Aí, aquela passada, né? Isso, o avanço, só que parado, né? Eu flexiono, seguro no encosto e joelho pra cima. Isso, volto e flexiono. Você pode fazer com um lado, a mesma quantidade de séries. Esse é pro glúteo? Isso. Ou é pra perna como um todo também? Principalmente pro glúteo. Esse é o exercício que é pro glúteo? Isso. O que mais que a gente consegue malhar glúteo? Já viu que a loucura da pessoa é o glúteo, né? Continua segurando na cadeira e, ó, atrás. Ah, deixa eu sair da tua direção, né? Vai, Paula, agora vai. Isso, empurro atrás. Você pode ver que aqui, ó, nessa região, quando ela empurra, ele sobe aqui, ó. Bundex! Entendeu? É bundex! Pronto, mulheres não precisam ficar com inveja, nem chateadas. Cala a boca, Paula. É bundex! Não é de verdade. Ela só tem que dar satisfação pro namorado dela, né? Ele tem que saber que não é. O resto pode ser sequer. O outro lado, Jelena. Vai o outro lado. Isso, sempre a mesma quantidade de séries pra um lado, a mesma pro outro também. Paula, obrigada por ter vindo hoje. De nada. A Helena, você foi o astro rei. Uns aplausos! Obrigada, tá? De nada. Paula, reitera de novo aí o endereço da Atleta Sapena. De nada, a menina Constituição Néria. Nós estamos aguardando vocês, ó. Uns aplausos! Né, com a nossa recepção. E pode você procurar que nós estamos atendendo com maior satisfação. Obrigada. Tem alguma promoção agora, assim, no meio do ano que todo mundo já desistiu? Porque janeiro é assim, né? Sim, nós temos vários tipos de promoções. Pode procurar a recepção que nós estamos atendendo. Vai só lá na recepção. Se informa. Lá tem todos os profissionais e professores. É muito importante que vocês tenham cuidado com as academias. Nós fizemos uma reportagem sobre isso. Academias irresponsáveis que abrem as portas com pessoas que não têm habilidade, não têm conhecimento técnico e causa prejuízo para os alunos. Né, Paula? Com certeza. Procure um profissional habilitado. E a Atlético Atenas é habilitada, tá? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Paula. De nada. Obrigada, Jalena. Mentira, a gente não é bundexo. É o despeito da pessoa que chama de bundexo o bumbum da menina. Obrigada, viu? Olha, são 11 horas. A Jalena que leva a cadeira. Porque a Jalena está aquecida. Quem leva a cadeira é a Jalena, né? Olha, vamos lá. São 11 horas e 53 minutos. A gente vai trazer para você agora, vai atualizar para você agora as informações das buscas da turista carioca que foi fazer uma selfie no fim de semana e acabou caindo numa cachoeira, numa região de cachoeira lá em Presidente Figueiredo. Toda essa dificuldade tem causado aí uma grande problemática porque o grupo de bombeiros tem tentado buscar e o local onde ela está é muito tumultuado por causa do volume de água. Quem foi que foi fazer essa... Márcio Azevedo vai trazer as primeiras informações para a gente e depois ele vai entrar por telefone. Ele tem o Presidente Figueiredo acompanhando as buscas agora. A gente acompanha primeiro as notícias que ele traz. 11 horas e 54 minutos, Márcio. Márcio, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, as buscas nesse momento foram interrompidas. São 10 horas e 35 minutos. Por que foram interrompidas? Por conta da chuva. Nesse momento, olha, há uma reunião entre o corpo de bombeiros e o delegado aqui do município. Nós tivemos acesso pelo menos até esse local, que é a porteira. Daqui até a cachoeira são cerca de 300 a 400 metros de caminhada. Os bombeiros já estão no quarto dia de buscas pelo corpo dessa turista. A senhora Michele, que era do Rio de Janeiro, tinha aproximadamente 30 anos e estava aqui de férias. O que nós soubemos foi que ela visitava o município com a amiga no domingo. Elas já estavam voltando para Manaus, quando a Michele resolveu vir aqui apenas para tirar uma foto. No que ela foi descer até a cachoeira, a área é isolada. Existe uma corrente isolando e placas avisando. Ela, obviamente, deve ter imaginado que não tinha ninguém naquele local, porque aquilo ali não é um local que comumente ficam os monitores aqui, sim, na área de baixo, onde tem o balneário mesmo. E aí ultrapassou essa corrente e acabou, na hora de fazer a foto, escorregando e caindo. O Corpo dos Bombeiros deu uma boa notícia, né? Se é que a gente pode chamar assim, que tateando, eles já, aparentemente, localizaram o corpo, como explicou o sargento Araújo. Provavelmente o corpo dessa pessoa está dentro de uma caverna, dentro de uma fenda de difícil acesso. Fizemos uma busca, introduzindo uma vara e tentando tatear com a vara, o que era possível fazer naquele momento, né? E encontramos diferença no momento que você bate com a vara na pedra e diferença de que vai com a vara no corpo. Algo mais macio foi encontrado, né? Então, entendemos que possa ser o corpo. Os militares estão usando dois tipos de técnicas, mergulho e também a parte de utilização de corda, de rapel, porque onde eles vão descer é muito estreito, há grutas. Os bombeiros também, nesses outros dias, que eles estão desde domingo à tarde fazendo essas buscas, já vasculharam uma área de mais de 3 quilômetros, rio abaixo, né? Tanto pela parte de cima, quanto pela parte de baixo, mas não localizaram ninguém. O grande problema mesmo, de fato, é a chuva, que não para, não dá trégua, e eles vão continuar. Assim que diminui o volume de água, eles vão tentar fazer a retirada desse corpo ainda hoje. Mais informações a gente traz no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Olá, Márcio Azevedo. Na realidade, nós entramos em contato com o Márcio agora, para saber dele, nesse momento, como é que estão as buscas, e essa empreitada do corpo de bombeiros para poder retirar o corpo da turista, que já foi encontrado, segundo essas primeiras informações, mas é de difícil acesso devido ao grande volume de água e a queda da cachoeira, que está muito intensa. 11h56, Márcio Azevedo, está me ouvindo? Não está aqui, eu estou aqui, não está tarde. Como é que estão as buscas agora? Conseguiram retirar o corpo dela? Márcio, na verdade, não. A chuva deu uma pequena trégua. Acho que a chuva não está mais forte, mas cai ainda, vamos dizer assim, uma pequena garoa. Porém, o problema é esse, né? Como os próprios bombeiros nos relataram, enquanto houver um volume grande de água na área de cabeceira, que aqui é rio abaixo, esse volume precisa diminuir. Então, por mais que a chuva cesse agora, vai levar cerca de duas horas até o volume de água normalizar. E aí, só nesse momento que eles vão entrar. Agora há pouco chegou uma nova equipe de bombeiros, já tinha no local cerca de seis militares, agora chegou uma viatura com mais quatro militares de corpo de bombeiros. Eles estão aguardando diminuir esse volume, porque o local onde ela caiu é um local de gruta, que para acessar eles tem que levar o rapel, e aí tem que andar dentro da gruta, mas existe um volume de água aqui. Puxa vida, está ruim a ligação? Ele estava falando... Tenta melhorar a ligação aí. Caiu a ligação. Como? 11 horas e 57 minutos. O Márcio Azevedo está trazendo para a gente informações que nos faz lembrar daquela aflição que aqueles meninos na Tailândia passaram, né? Que eles passaram por causa da questão também de chuvas fortes que acontecem na Tailândia e acabaram bloqueando a saída de uma caverna que eles estavam ali fazendo uma expedição. Nesse caso aqui, a gente vê que ela está nas mesmas condições. A gente tem uma gruta por baixo ali de onde tem a queda d'água. Na hora que ela caiu, despencou com a força d'água, ela acabou sendo empurrada para essa gruta e acabou trazendo aí essa dificuldade. Tem uma pesquisa, tem uma pesquisa de 2014 que mostra... Quantas mortes? 127 mortes devido à ação de fazer selfie em locais e lugares perigosos. 120, 137, foi isso, né, Vanessa? 137 mortes. Olha só que número, gente. E ela acabou indo a um local proibido. E olhem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Locais proibidos são proibidos porque justamente trazem risco de morte para os frequentadores. A gente recuperou a ligação do Márcio Azevedo só para ele concluir como é que estão aí as buscas. Márcio, você trouxe para a gente que a chuva deu uma trégua e que tem que esperar pelo menos duas horas para que diminua um pouco o volume de água para que os bombeiros consigam fazer a retirada do corpo. É isso, né? Isso é um lugar secundário. É, está muito ruim a ligação. Mesmo com o fato da chuva ter cedido um pouco, mas é muito fechado, fica muito fechado o tempo, né, o que dificulta o sinal de celular. Mas, enfim, o Márcio Azevedo vai trazer outros detalhes às 6h20 no nosso Jornal em Tempo. Ele continua lá acompanhando todo o trabalho dos bombeiros, do corpo de bombeiros, todo o trabalho da equipe de resgate. Você está vendo aí, olha, as imagens de onde ela fez a selfie. Acesso proibido. Cuidado com as pedras. Tinha uma corrente fechando ali o local. Ela ultrapassou essa área de corrente para poder fazer essa foto. Escorregou e perdeu a vida. Por quê? Porque as pedras são lisas. E foi exatamente o que aconteceu. Ela acabou escorregando nesse local, o local que estava com alertas, estava com avisos. E ela, nem inadvertidamente, ela negligentemente, ela se omitiu, negligenciou todos os avisos. Infelizmente, a gente sabe que a moça acabou perdendo a vida por causa disso, mas a culpa foi dela, exclusivamente dela. O local está assinalizado, o local está com aviso, está com uma corrente impedindo o acesso dessas pessoas. E, infelizmente, ela ignorou o aviso de cuidado pedras lisas e ignorou o aviso de acesso proibido. Foi arriscar a vida para poder fazer uma selfie. Realmente, a queda está muito bonita. A gente está vendo o local de onde ela caiu. Ela está apontando exatamente o local de onde ela despencou. Agora, o Presidente Figueiredo tem essa característica. Quanto maior o índice de chuvas, o índice pluviométrico, quanto mais cai água, mais bonita fica a cachoeira. Mas mais violenta ainda ela se apresenta para aquelas pessoas que estão visitando as cachoeiras de Presidente Figueiredo. A gente está vendo um volume de água enorme, muita violência das águas, o que acabou tirando a vida da turista. Infelizmente, ela mesma causou isso para ela. E agora, as equipes de resgate tentam tirar o corpo dela do local, que está preso numa gruta em pedras, nesse local aí, para poder fazer o enterro da turista. Então, realmente, a morte dela está confirmadíssima, infelizmente. 12 horas e 1 minuto, vem o quê? Vem o quê agora? Ah, o Valdir, né? Valdir, a gente vai mudar de assunto, vai trazer uma super dica do Valdir, do hipermeno. Você que tem do outro lado, fica ligado e olha aí o que ele tem para dizer. Que bom, Márcia, estar aqui mais uma vez para falar do hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Vem comigo e veja agora o que vai dizer os clientes que já tomaram e aprovaram o hipermeno com muita fé. Suspendi a vida assim, para cima, eu digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é todo. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas. Varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais de cair. Está tudo limpinho? Não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, a fé tem que ser viva. Então, eu comprei o hipermeno porque a fé com obra. Esse meu braço ficava muito dormente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, acabou o problema do braço. Nunca mais senti nada. São três cápsulas por dia, café da manhã, almoço e jantar. O frasco de hipermeno vem com 100 cápsulas. E tem promoção para os 30 primeiros que vão ligar agora. Um frasco você paga 70. Mas levando dois frascos de hipermeno, você vai pagar só 100 reais e recebe em casa. Promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Novo telefone do hipermeno, 994000058. Este número também é o WhatsApp. Eu vou repetir, 994000058. Muito obrigada, Valdir. Agora a gente vai lá para o São Francisco, onde o Emerson Santos está lá fazendo aquela festa, aquela alegria com o pessoal do São Francisco no nosso quadro Na Minha Casa Agora. E aí, Emerson Santos, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Oi, Márcia! Tudo bem, Márcia? Com você esse blazer aí branco, né, Márcia? Enfim, chegou o dia aqui no bairro do São Francisco. Estava cheio a rua, todo mundo entrou nas suas casas. Olha aí, são telespectadores do programa da comunidade. Nós temos aqui qual seu nome? Angélica. Angélica, voo de táxi? Não, não pode fazer isso. Então vamos aqui, vamos subir aqui na sua casa, aqui em cima. Quantas pessoas moram aqui? Quatro. Quatro pessoas que moram aqui nessa casa. Não tem cachorro não, né? Tem não. Ah, não, não tem cachorro não, né? Ah, tá certo. Olha aqui, visão legal aqui da casa aqui, gente. Olha que bacana. Ah, e tem aqui uma dor aqui para colocar uma rede, né? Tem mesmo. É, olha só. Oi, tudo bem? Tudo bom. Você mora aqui? Moro na área, né? Ah, mora embaixo? É. É vizinha? Ah, entendi. É. Agora é o seguinte, minha amiga, vamos ficar aqui, nós temos o retorno aqui, né, da TV em Tempo SBT, e é o seguinte, minha amiga, nós temos uma festa que vai acontecer agora, nesse final de semana, no sabadão, e eu quero saber o nome da festa e a zona de Manaus, onde vai acontecer essa festa. Agora é festa na Zona Leste. Tem certeza? Sim. Será? Sim. Será que tu ganhou, mulher? Não sei, vamos ver. Será? Pelo amor de Deus, vamos lá. Cadê? Ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da loja Variedade Salmo 90. Tem o que são oito lojas, espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Agora é o seguinte, minha amiga, já tinha? Tinha, mas tava quebrado. Tava quebrado, né? Tem comida aí nessa casa? Tava, tô fazendo. Tá fazendo? O que que você tá fazendo? Faz o arrozinho, o macarrão e o... É mesmo? Ei, traz uma panela aí, traz uma panela, só pra gente mostrar aqui, por favor. Traz uma panela aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa panela. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa panela. Cadê? O que que tem? O que é isso aí? Deixa eu correr aqui. Deixa eu ver. Mostra, mostra. Ah, o macarrão. E o que mais tem aqui? Aqui tem um franguinho? Vai ser guisado? Olha aí, vai ser frito. E aqui tem... Ah, um arroz. Me dá uma colher, por favor. Me dá uma colher. Sabe por quê? Isso aqui é açafrão, é? É açafrão que você fez com... Ou é colorau? O que que é isso? Ah, colorau? Ah, tá. Deixa eu provar. Deixa eu dar uma provada aqui. Tá bom? Deixa eu provar. Não vou meter a colher de novo, viu, dona Nilza? Deixa eu ver aqui. Hum, tá bom. Tá ótimo. É bom colocar uma farinha. Sim. Uma farinha tá ótimo. Agora vem comigo, gente, que hoje nas picapes aí está a Vanessa, né? E também o nosso amigo Alassie e a Shein. É, e tem o Ricardinho também. Olha só, essa família maravilhosa que é a TV em tempo. E tem um sim, um detalhe. Um senhor espectadores do programa da Comunidade, que assiste o programa todos os dias, conferindo todas as principais notícias do estado do Amazonas. Eu vou entrando, ninguém me chamou, eu vou entrando. Eu vou entrando. Tem cachorro. Não, não. Tem cachorro. Tá preso. Tá preso? Tá preso? Qual seu nome? Anja. Anja. Anja Maria? Não, não. E qual seu nome? Cala a boca, cachorro. Qual seu nome? Rosiane. Rosiane. Cala a boca, cachorro. Cala a boca. Olha aí. E aí? Esses cachorros são do babado, né? Eles morrem, né? Tá bravo, só bravo. É, né? Olha aí, mostra aí de novo. Olha aí de novo. Cala a boca, cachorro. Tá pronto. O seguinte, o seguinte, Vanecita. Feijãozinho tá sendo feito aqui, olha aqui, ó. Tô fazendo o feijão. Olha aí, o feijãozinho aqui também. Olha esse arroz aqui. Eu gosto de arroz, hein? Eu vou comer um pouquinho desse arroz já, já. E é o seguinte, minha amiga. Nesse final de semana no Saldo vai acontecer a nossa festa. Aonde? E o nome da festa? Na Zona Alerte. Agora é festa. Tem certeza? É. Será? GOOOOOO! Ganhou esse prêmio da Loja Varadar de Salmo 91. Manda beijo pra quem? Manda beijo pra quem? Pra mamãe, pra papai. Gente, é o seguinte, olha aqui, ó. Estamos ao vivo, tá bom? Ao vivo na comunidade aqui do bairro do São Francisco. Eu vou ficando por aqui porque sexta-feira tem muito mais. Márcia, grande abraço. Beijos. E é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Emerson. Sábado é com a gente lá no Agora É Festa, lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Na minha casa agora arrebentou lá no São Francisco. Ah, foi tão rápido. Ele volta ainda, Vanessa. Poxa, já se despediu de uma vez, né? Mas você que tem do outro lado, fica ligado. Porque sexta-feira tem mais. E agora tem o nosso... Posso chamar a vinheta? Menos saudáveis. O que que tu tá aprontando aqui? Isso aqui, Márcia, faz parte da receita. Esse aqui é o segredinho que eu vou contar pra todo mundo aí que tá assistindo. Não conta, menina. Mas é o segredinho. Conta então, vai. Então, gente, olha, pra gente fazer esse gromelete, não vamos precisar do sal negro. Do mar. Porque o sal negro, ele tem um saborzinho de ovo. Não é sal rosa. Não, é o sal negro, tá? Então você encontra, assim, nesse sachê, mas você também encontra lá em Agranel, né? Que você pode estar comprando na casa de produtos naturais. Lá no Empório, que funciona Empório lá também, os produtos estão chegando. Isso mesmo. Então você almoça lá no Ed Sabonatural, lugar de alimentação saudável e já faz as compras lá também. Vai. Você colocou quanto de sal negro aqui? Eu coloquei assim, é a gosto. Tem que botar mais? Não. É a gosto. É porque ele é um moedor, né? Então eu já trouxe assim que é pra ser mais rápido. Tá ótimo. Tá bom? Aí nós vamos precisar do sal negro, tá? Do Himalaia. Nós vamos precisar aqui da farinha de grão de bico, tá? Essa farinha de grão de bico também você encontra na casa de produtos naturais. Três colheres de farinha de grão de bico, que ela tá colocando agora uma. Aí vem um tomate picado, uma cebola picada, um pimentão picado, cebolinha ou salsinha picados e sal negro a gosto. Isso mesmo. É super fácil. É igual um omelete tradicional. Ela botou aqui já a farinha, olha. Farinha de grão de bico. Já colocou a farinha de grão de bico na proporção que você acabou de acompanhar na receita. Isso aqui depende da quantidade que você queira fazer, né? Eu tô fazendo essa quantidade aqui. Eu vou colocar aqui a cebola. Adoro, pode botar muito, eu gosto. Vou colocar aqui a cebola. Vamos colocar aqui, né? Me dá aqui que eu sou assistente, dá pra mim? É, me assistente. Me assistente linda, né? Top. Adoro ser assistente. E aí nós vamos colocar aqui o tomate, tá? Vamos colocar o tomate. Tudo picadinho. Me dá aqui. Vamos colocar o pimentão. Eu tô usando o pimentão verde, mas você pode estar utilizando outra cor de pimentão. Deixa eu contar uma coisa. Eu tô aqui indignada comigo. Eu comprei um negócio desse aqui, só pra você ver aqui, ó. Ele vem o grão inteiro e ele tem um moedor aqui em cima, tá? Enquanto a Ed faz a mistura aqui. Ele vem o grão e ele tem o moedor. Aí ele vem uma tampa e agora que eu vi que Ed é uma pessoa inteligente, ela moe com a tampa. Que é pra poder fazer muito produto aqui moído. Eu tirava essa tampa e ficava lá me matando fazendo. Não rir não, Ed. Não rir não, Ed. Mas é que droga que esse negócio não moe nada. Não, tu tem que moer tampado. Tampado. Deus do céu. Que é bem mais fácil. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. É melhor a gente passar vergonha um minuto porque você é bobo a vida inteira, né? Vai lá, Ed. E aí nós colocamos então tomate, a cebola, o pimentão aqui, junto com a farinha, né? Olha como fica bonito, gente. Olha que lindo que fica. Agora nós vamos utilizar aqui o açafrão, que é super anti-inflamatório, tá? O açafrão. Nós vamos colocar o açafrão que é pra ele dar essa corzinha aí, Márcia. Olha aí, ó. Essa corzinha. O açafrão. Que dá essa cor de omelete. É a gema. Tu tá botando a gema agora, né? Então, gente, esse açafrão, ele é muito anti-inflamatório, ele é muito bom. Tem um pimentão aqui, puxa o pimentão. Eu gosto de pimentão, eu não descarto o pimentão. E aí nós vamos colocar aqui, pode ser cebolinha, pode ser o cheiro verde, ou pode ser também salsinha. O que você quiser. Que delícia que fica isso, gente. O que é isso, papai? Super fácil de fazer, delicioso e super nutritivo. Aí nós vamos colocar água, tá? Que é pra poder a gente conseguir. Quantidade? A xícara pra essa quantidade que você tá botando aí? É meia xícara que nós colocamos aqui. Vai sentindo, né? Isso. Tô colocando aqui meia xícara de água. Que aí ele vai ficando cremoso. É, ele vai ficando nessa consistência aqui, ó, como se fosse um ovo mexido, tá? Com os ingredientes. Com os ingredientes aqui do grão-omelete. E aí quem quiser, né, colocar, quem quiser, por exemplo, nós usamos lá o queijo vegano também, que você pode tá colocando aqui o queijinho. Quem ainda utiliza queijo também pode colocar, né? Quem tá... Um queijo mussarela, um queijo parmesão, que eu gosto porque as coisas ficam um pouquinho mais fortes. E aí nós vamos colocar aqui um pouquinho de óleo nessa frigideira. Na frigideira do massa azevedo. Do massa azevedo. Bonita essa frigideira. Muito boa. Eu tô colocando, pode ser o azeite, pode ser... Eu tô utilizando o óleo de semente de girassol, tá? Mas você pode tá... Já tá aquecido aí? Já, tá bem aquecidinha. Já tinha ligado aqui que é pra gente fazer rápido, que é a nossa receita. Vou fazer rápido. Agora, Márcia, eu vou... Tu tá sem ponto hoje, acho que quem tá no comando é a Vanessa. É a Vanessa. Ela é pior, tá? É? É pior. Até agora ela tá bem calma. Deixa eu só provar que esse tá bom de sal. Não, mais um pouquinho. Eu ponho, eu ponho. Gente, eu tô indignada. Aí a gente... Tá bom? Muito. Mais um pouquinho. Já. É que esse... Não, ele não... Esse sal, ele não salga muito. Ó, aí vamos fazer mais sal, gente. Tampado. Que ódio que eu tô de mim, gente. Que agonia que eu passei com esse negócio. Eu joguei fora e isso nunca mais. Eu costumo prestar. Quem não prestava era eu. Então, gente, olha, nós vamos agora então colocar um fiozinho, né, de óleo. E nós vamos então fritar aqui o nosso bromelete. Tá quente, Ed? Como é que tu sabe que tá quente, Ed? Tá quente. Tá no 220. Tá quente, gente. Olha, nós vamos fritar aqui agora o nosso bromelete. Tá? Aí você faz o tamanho que você quiser. Eu não vou fazer muito grande não, porque a minha espátula... Não quero... Cadê a espátula? Olha, vamos lá, gente. Enquanto ela frita, eu vou montando aqui o meu pra ver se realmente tá bom. Eu espero que essa frigideira, ela realmente não grude. Se não, amor, tu não testou. Tu não testou. Vou pegar o ácido. Não, ela não vai grudar, não. Vai não, né, Marcia? Olha, a gente já tá com a ligação na linha. De onde é que vem a ligação, Vanessa? Ah, sim. Tão ligando porque a gente já vai fazer o nosso agora premiado, viu? Olha aí. Tá ótimo. Olha isso. Olha a frigideira. Não grudou. Não grudou. Frigideira top, gente. Aprovada a frigideira do Marcelo Azevedo. Aprovada. Vou dizendo onde é, da Polishop, viu, gente? É, gente, da Polishop, né? Muito boa. Olha, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Eu tenho as três nessa frigideira, viu? Essa frigideira... Agora ela reclama, ah, Marcia, por que tem que botar o óleo? Porque o óleo, ele dá uma equilibrada no calor. Se você não botar óleo, queima o teu alimento. Então o óleo, ele serve como uma espécie de isolante do calor pra poder dourar sem queimar. Ah, isso. E é só um fiozinho, né, Marcia? É um fiozinho, só uma besteirinha. A ligação vem do Parque 10, é isso? Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Atenção. Olha isso como é que ficou. Diz aí, Ed. Alô? Alô? É de sabor natural, local de sabor natural. Ah. Poxa. É isso? Não, amor. Não. Eu vou te dar mais uma dica. Fecha aqui, ó. Fecha aqui. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Atenção. Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Agora sim. De primeira, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Opa, que legal. Fala com a nossa produção. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta porque eu preciso comer, né? Vamos aqui. E aí, diz aí, você vai me obedecer se for gostosa, se for bonita. A entrada é gratuita, ainda mais se for nega. Pode vir que a gente pega. Coelho na cartola, é coisa do passado. A moda agora é a mágica do rebolado. Ainda mais eu tô ainda mais da família. Opa, ovo! Opa, ovo! Opa, ovo! Opa, ovo! Пo' ovo! Ovo! A� tem até ori. Obrigado.